Fala, galera! Eu sou a Marcelo Carpentieri. E eu sou a Priscila Cavalcanti. E no vídeo de hoje você vai descobrir tudo sobre o estilo de cerveja mais famoso do mundo todo, a Pilsen. Inclusive vai descobrir que você passou a vida toda tomando outra coisa que não era Pilsen. Será? Você já vai descobrir? Então segura o seu pocotó, porque no dos outros... É cerveja! Beleza! Já vamos começar contando pra você que o fato de ter escrito Pilsen na latinha ou na garrafa não faz dela uma Pilsen. Na verdade, provavelmente ela é uma America Standard Lager. Ou seja, uma cerveja cheia de milho e arroz nas ideias. NÃO! Isso porque a receita da Pilsen tem apenas quatro ingredientes mágicos. Que são a água, malte, lúpulo e levedura. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! E se você quiser saber mais sobre o assunto, clica aqui no card que a gente explica todinho. Mas vamos lá! Não basta que a receita tenha apenas esses ingredientes. A coisa toda é um pouco mais específica. Mas pra saber como ela é, precisamos entender como ela foi criada. Acontece que as coisas não estavam muito boas lá por 1840 na região de Pilsen, na Boêmia. Onde hoje é a República Tcheca. Isso porque, embora tivessem uma tradição de cidade cervejeira há séculos, a qualidade da cerveja na cidade estava uma bela porcaria. Mas o negócio estava tão ruim, mas tão ruim, que a galera da cidade pegou os barris, levou pra praça pública e... E eles... eles... Eles o quê? Eles jogaram fora, galo abaixo, 36 mil litros de cerveja! Tudo bem, tá tudo bem. Dizia estar muito ruim mesmo. Qual foi o meu... Eles se uniram em cooperativa e resolveram fazer uma única cervejaria. Daí eles chamaram um alemão malandro que sabia dos paranaueis que os ingleses andavam usando pra produzir as suas cervejas. O nome desse alemão era Joseph Groh. E a galera de Pilsen deu pra ele a incumbência de criar uma cerveja sensacional, fora do sério, única no mundo. Ele já estava ligado dos processos mais modernosos de torra do malte. Então, ele usou uma técnica de torra por ar quente, ao invés de botar direto no forno. Isso deixou ela com um tom dourado intenso como ouro, bem translúcida. E essa é a primeira característica de uma verdadeira Pilsen. Ela precisa ser translúcida e dourada, como ouro. Não confundir dourado com aquele amarelo palha, tá? Além disso, ele usou o lúpulo da região, que é conhecido como Sass. Esse lúpulo é na medida, com aromas florais, sem sumir com um malte que foi delicadamente torrado. E o Martin Stelzer, que é o idealizador da fábrica nova da cidade, instalou ela perto de um rio com águas moles. O que basicamente significa uma água com menos ferros e sais minerais. O que deu à cerveja leveza e sualidade. E não apenas isso, mas o alemão malandro também desenvolveu a técnica de fermentar em baixas temperaturas no fundo do tanque. Baixa fermentação. E se quiser saber mais sobre o assunto, clica nesse outro card aqui pra ver. Daí com o amargor certo, o aroma discreto, mas presente do lúpulo, Sass, um malte delicadamente torrado e leveza, o que mais faltava pra essa breja. Eu sei! Sabe? Sei! Copo de vidro! Ah! Nessa época, a Revolução Industrial permitia a replicação em massa. E pela primeira vez, as cervejas foram consumidas em vidro. Até então, os copos eram de pedra, osso, madeira, couro. Bem, materiais não transparentes. Mas quando o povo botou a breja aromática, leve, douradona como o ouro dos reis e com aquela espuma persistente no copo de vidro... Virou uma febre! A cerveja era um espetáculo! Alta drinkability! Cala a boca e pega o dinheiro! Em 1842, eles lançaram a Pilsner Urquero, que significa original de Pilsner. E é fabricada até hoje. E hoje é exatamente ela que nós vamos provar aqui com vocês. Eila! A original que é Pilsner de verdade! Aliás, uma curiosidade bem legal é que eles tentaram fazer aquele esquema de champanhe, saca? E champanhe só é champanhe se vier da região de champanhe. Se não vier de lá, só é vinho branco espumante. Sim, só que só seria Pilsner se viesse da cidade de Pilsner. Só que como eles só inventaram essa regra alguns anos depois, o mundo todo já estava imitando Pilsner. Ah, meu Deus! Eles tiraram o meu empregno! Apesar disso, os dois tipos que são considerados raiz mesmo são o German Pilsner e o Bohemian Pilsner, que é o caso da nossa UL aqui. Ela tem 4,4% de gravação alcoólica. E, pelas normas internacionais, a Pilsen precisa estar entre 4,2% e 6%, o que deixa ela sempre muito leve. E eu aposto que essa Pilsen vai ser muito diferente de todas as Pilsens que tem por aí. Vamos beber da fonte original? Que maravilha, hein? Que maravilha! Você viu essa cor? Olha essa espuma! Eles escrevem aqui atrás, The Original Pilsner. Cheiro de Pilsen. De Pilsen? Aquelas Pilsens que não são Pilsen, não? Não, ela me parece um pouco mais aromática. Mas ainda é um cheiro de Pilsen, vai. Não é? É, porque os caras acabam usando o lúpulo Saj, né? Deve ser isso. Saj. 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 Vou provar. Vai lá. Tô até com medo, gente. A cor é lindíssima, muito dourada. Bugou. Ela é uma Pilsen? É uma Pilsen como você conhece Pilsen? Será? O que tá acontecendo? E é exatamente o que você sente quando você dá um gole. A carbonatação dela é muito intensa, então as bolinhas chegam a fazer cosquinha na língua. E são bolinhas muito, muito pequenininhas. Não são bolhas grandes, são bem fininhas. Eu achei ela bem diferente, sim. Das Pilsen, achei ela bem diferente. Ela não é doce como algumas que a gente toma. É, inicialmente no primeiro gole dá um amargor meio tipo o quê? Um amargor que você não tá esperando. E o final é meio seco. O final é meio seco, você tem razão. O final é leve, levemente seco. Levemente seco. E ele não tem aquele adocicado violento que a galera usa xarope de maltose pra fazer. Sei lá. E essa aqui não tem. Não tem. Então, não é uma experiência complicada. Não é caríssimo, nossa. Mas ela vende Pilsen na Boen, na República Tcheca, vai ser caríssimo. Não é. Você encontra em mercados muito maneiros. Inclusive, lá na Gramaxé Itaipu. Então, eu confesso que rola um estranhamento. Porque ela é um pouco mais amarga do que as Pilsen normais. Mas, cara, ela é muito leve, sim. Ela é bem refrescante. Só rola esse estranhamento mesmo. Cara, eu consigo ver como isso aqui é o objetivo de todas as que tentam e não alcançam. Gostei muito do negócio da carbonatação, das polinhas na boca. Muito gostoso. E é isso. Adorei a cerveja. Você precisa experimentar essa? Principalmente porque essa aqui é a original de Pilsen. E antes de finalizar o vídeo, a gente gostaria de agradecer ao Serjão do Rio B. Por ter mandado essa iguaria sem igual pra gente. E aí, galera. Gostaram de conhecer o estilo mais famoso, mais copiado e talvez o mais falsificado do mundo? Sim! Porque além de ter que seguir todas as características que a gente falou que uma Pilsen tem que ter. E respeitar a lei da pureza alemã. Segundo os tchecos, se a cerveja não vem de Pilsen, ela não é uma Pilsen. E aí, você concorda? Acha desonesto as cervejarias brasileiras usarem o nome de Pilsen quando o estilo é outro? Conta aqui pra gente nos comentários. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos que estão incríveis, cara. Já tá seguindo a gente no Insta? Poxa, cara, eu nunca te pedi em nada! E se você achou esse vídeo legal... Deixa a sua digital!